Tem uma coisa que, algumas coisas que eu sempre levei muito em consideração na hora de estar junto com outras pessoas, assim, eu fui um cara que tinha até, tive até dificuldade em alguns trabalhos que eu tive, em algumas coisas que eu vivi, porque às vezes, sei lá, o trabalho não era tão bom, mas eu gostava tanto das pessoas que eu não conseguia pedir demissão, não conseguia pedir pra sair, sabe? E, ao mesmo tempo, tem a coisa, uma parada que o meu tio me falou há muito tempo, que ele falou, toque com pessoas que você acredite que são melhores do que você, porque isso vai te levar pra cima. Então, quando eu tentei pensar nessa equipe, e desde antes das coisas que eu fui fazendo, eu sempre tentei juntar essas duas coisas, assim, por mais que essas pessoas, eu acredito que elas estavam todas juntas ao mesmo tempo trabalhando num projeto, pela primeira vez, eu tive com elas pelo menos uma vez. Todas eu conheci, primeiro pela música, pelo que faziam musicalmente, eu comecei a admirar isso, mas todas elas com o Cabé, eu já tinha conversado com ele, chamei ele pra uma primeira conversa, acabou que essa conversa virou um show no Sofar Sounds, e a gente já tocou ali de primeira vez e tal, no susto, e foi legal pra caramba. O Cabé me indicou o Marcelo, e antes de qualquer gravação, eu fui na casa do Marcelo, passei a tarde inteiro, o dia inteiro, conversando com ele, e aquilo já me mostrou que pra além da música, ele também rolava. Com o Wesley, antes do show, eu fui na casa dele fazer um ensaio, já tinha visto ele tocar com a Lued, e foi super bacana, a gente ficou mais tempo conversando do que ensaiando. Com a Sivuca, foi num programa do Marcos Mion, lá na Globo, que eu já era fã pra caramba dela, fui pra lá, a gente trocou uma ideia, enfim, com todas as pessoas que estavam nesse disco, mesmo que por pouco tempo, pra além do musical, eu tive um tempinho com elas, então eu só torci pra que essa vibe toda funcionasse. Tipo, a gente batia a mesma coisa, eu fui fazer um show em Salvador, já era fã dele, chamei ele pra tocar, e foi maravilhoso. A gente se encontrou mesmo valendo no palco, e foi muito massa. Então eu só torci pra que todas elas também, também rolasse a mesma coisa com cada uma das pessoas. Eu fiquei muito feliz de ver que isso de fato aconteceu, assim, ver todo mundo junto, se divertindo, fazendo piada e tal, foi muito bacana, porque tem pessoas que não necessariamente viriam pra gravar ou pra fazer qualquer função de trabalho, e que pediram pra ver, pra ver essa parada acontecer. E eu senti isso, que todos os músicos e todas as pessoas que vieram trabalhar, também estavam com essa pegada, assim, todo mundo veio trabalhar, beleza, mas todo mundo queria estar aqui, e queria permanecer aqui, mesmo quando já tinha feito a função que deveria fazer, enfim. Eu acho que essa coisa toda sai no som, sabe, essa vontade de estar aqui, as risadas, o papo do café. Eu não lembro quem foi que falou essa parada, mas a música começa no café da manhã, já, quando você tá trocando ideia ali, enfim, isso tudo vai pra música. Eu acredito muito nisso, e acho que a gente, todos nós, fomos muito felizes com os encontros que rolaram aqui, e eu tenho certeza que muitas outras coisas virão desses encontros que aconteceram aqui, assim. E aí Obrigado.